Eu sou um mistério, você vai ter que desvendar Eu sou um segredo, está pra nascer quem vai contar O tamanho do amor eu sinto por você Problema que a ciência não pode entender O coração de quem ama, de verdade vai saber resolver O coração de quem ama, de verdade vai saber resolver Você é a pista e eu sou a solução Com sua presença não existe solidão A essência desse amor eu já conheço Vejo o dia em que ele vem, não mais esqueço O seu olhar carinhoso, no abraço é que eu me perco O seu olhar carinhoso, no abraço é que eu me perco É pra ficar e só comigo sonhar Agarrada em você eu vou me apaixonar É pra beijar e no meu céu viajar Eu preciso e desejo a sua boca É pra deitar e no meu corpo colar Uma noite com você me deixa louca O seu jeito gostoso de você eu não consigo fugir O seu jeito gostoso de você eu não consigo fugir O seu jeito gostoso de você eu não consigo fugir O seu jeito gostoso de você eu não consigo fugir O seu jeito gostoso de você eu não consigo fugir